Olá, meu nome é Alexandre Voronese e eu estou aqui com vocês para lecionar um curso de Sociologia do Direito. O tema da nossa aula hoje será o que é a Sociologia do Direito. Eu estou aqui junto com o João, com o Bruno e com o Pedro para lecionar para vocês esse curso. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para o e-mail saberdireito.just.br. É importante relembrar sempre que ao enviar um e-mail, indicar o nome do professor e especificamente a dúvida e o curso ao qual você dirige a sua inquietação. O tema da Sociologia do Direito, essa disciplina, Sociologia do Direito, é uma disciplina normalmente lecionada no primeiro ano dos cursos jurídicos. De institucionalização razoavelmente recente, a Sociologia do Direito traz algumas perspectivas distintas em relação à Teoria do Direito tradicional. O ponto mais relevante que nós poderíamos pegar para uma incursão inicial no tema da Sociologia do Direito é tentar diferenciar o que é a Sociologia do Direito da Teoria do Direito tradicional. Enquanto a Teoria do Direito tradicional lida com o fenômeno normativo numa perspectiva abstrata, a Sociologia do Direito vai lidar com o fenômeno normativo numa perspectiva contextual e concretizada. Uma maneira simples de a gente localizar essa distinção é pensar que o direito, ele tão somente ocorre, ele tão somente se manifesta de forma objetiva, ao passo em que essa norma jurídica abstrata, ela é interpretada. Ou seja, nessa chave cognitiva, poderíamos dizer que, para compreender o fenômeno normativo, são necessárias duas perspectivas, tradicionalmente. Poderíamos dizer que existe uma perspectiva denominada interna e uma perspectiva denominada externa. Ainda, para podermos pensar nesse problema, seria interessante fazer uma remissão. Essa remissão estaria relacionada a uma frase ou a uma perspectiva que é demonstrativa dessa dicotomia entre a perspectiva tradicional do Direito e a perspectiva, digamos assim, tradicional da Sociologia. Poderíamos pensar que o direito, tal como nós estudamos ele tradicionalmente nas faculdades, ele é entendido como um direito estático. Ou seja, um direito que, tal como os americanos mencionam, é um direito em livros, ou law in books. Todavia, a Sociologia do Direito, ela trabalha com a manifestação jurídica concretizada, ou seja, o fenômeno jurídico perceptível dentro do contexto social. Ou seja, algo que os norte-americanos vão conseguir denominar nessa dicotomia como law in action, ou seja, como direito em ação. Uma outra dinâmica relevante, ou seja, uma outra diade, ou uma outra dicotomia, para que nós possamos entender esse problema, é localizar o direito, ou a teoria do direito, ou a compreensão do fenômeno jurídico, a partir de uma perspectiva interna. A teoria do direito tradicional e a dogmática, que realiza descrições sobre o fenômeno normativo, e, consequentemente, busca apreender os postulados ou os enunciados jurídicos, as proposições jurídicas, a teoria do direito, ela trabalha com uma dinâmica que nós poderíamos denominar como interna. Ou seja, uma racionalidade que é típica, ou uma descrição que é típica de um conjunto específico de postulados, e que, digamos assim, ela se esgota naquele tópico, naquele momento. Eu vou exemplificar isso mais à frente, para tornar isso mais claro. Todavia, a sociologia do direito, as ciências sociais empíricas, elas trabalham com uma perspectiva externa do direito. Ou seja, com uma descrição que localize, ou que interprete aquele fenômeno, aquela ocorrência, numa dinâmica externa. Ou seja, exemplificando, a gente poderia entender um julgamento, ou um processo, a partir dessas duas perspectivas. Se nós pensássemos nesse processo numa perspectiva interna, seria como tentar aprender qual seria, por exemplo, o melhor direito aplicável para a solução de um caso concreto específico. E nessa dinâmica, ou nesse diálogo, nós teríamos vários enunciadores. As partes, o magistrado, o ministério público, o próprio andamento do processo, regrado, do ponto de vista formal. Isso tudo, esse diálogo, ele é composto de proposições e enunciados, que se manifestam numa linguagem específica. E essa linguagem, ela é desbastada, ela é analisada, ela pode ser interpretada numa perspectiva interna. Essa perspectiva interna, tradicionalmente, é a função da teoria do direito. Ou seja, são os autores da teoria do direito que nos fornecem um arsenal teórico que permite a compreensão, não só do que é propriamente o processo, mas como esses enunciados se manifestam. A sociologia do direito, de outra perspectiva, ela entende esse fenômeno do ponto de vista externo. Dois autores bastante interessantes para que a gente veja essa dinâmica são o Bruno Latour, que é um professor francês, e o outro é o Antoine Garrapin, igualmente o francês, todavia magistrado. Esses dois autores, eles produziram trabalhos sobre a perspectiva externa do direito. No caso do Bruno Latour, o nosso primeiro autor, o Bruno Latour assistiu, durante meses e meses a fio, sessões do Conselho de Estado francês. O que é o Conselho de Estado francês? Que é uma estrutura que nós não temos mais no Brasil, mas que nós já tivemos. O Conselho de Estado francês é o órgão máximo da administração pública daquele país. E lá se resolvem, ou se deliberam, sobre as questões mais relevantes atinentes à organização administrativa da França. Para entender o direito administrativo francês, ou para entender a administração pública francesa, ou para entender a burocracia francesa, o Bruno Latour assistiu várias e várias e várias sessões do Conselho de Estado e foi anotando os debates e, principalmente, as deliberações para tentar entender como aquele órgão, ou seja, como aquele colegiado, julgador ou deliberativo, produzia enunciados acerca da organização administrativa francesa. Veja, o Bruno Latour não estava buscando entender qual seria o melhor conceito, por exemplo, de responsabilidade da administração. O objetivo do Bruno Latour era entender como aquele processo de debates naquele órgão colegiado permitia a formação de uma doutrina ou mesmo de uma teoria que reverberasse em conceitos tais como o de responsabilidade da administração. A perspectiva do Latour, então, era uma perspectiva externa, ou seja, ele entendia aquilo não pelo debate que, para os leigos, pode parecer muitas vezes um debate arcano, um debate hermético, um debate fechado, um debate quase incompreensível, inacessível. A perspectiva do Bruno Latour era uma perspectiva externa. Eu vou voltar para esse ponto da dicotomia e, na verdade, da relação entre a perspectiva externa e a perspectiva interna muito em breve. O nosso outro autor é o Antoine Garrapon. O Antoine Garrapon é um magistrado francês que se dedicou ao direito dos menores. Ele produziu uma obra muito interessante que também serve como um exemplo acerca do que é a perspectiva externa do direito. a partir da observação, digamos assim, antropológica, como o Bruno Latour, da observação antropológica do ritual judiciário. Todo mundo, se a gente parar para pensar, o mundo judiciário é um dos últimos mundos onde, dentro da administração pública, obviamente, é um dos últimos locais dentro da administração pública onde, cotidianamente, no seu funcionamento, sobrevivem determinadas heranças simbólicas do passado. Se a gente pensar, no rito judiciário, os magistrados tragem roupas distintas, diferentes, especificamente para aquela sessão do julgamento. inclusive impõem também, ou seja, o ritual impõe, a ritualística impõe, que os advogados também utilizem uma roupa diferenciada, ou seja, uma beca, no caso do juiz, uma toga, ou seja, há toda uma roupagem, que é típica, muito evidente do ritual. Esses símbolos rituais, eles sobrevivem em outras partes do Estado administrativo, mas de forma muito menor. Se a gente parar para pensar, eventualmente, um presidente da República, no caso a nossa, presidente da República, traja aquela fita verde-amarela que demonstra, ou que simboliza o cargo que ela ocupa, o núnus público, ou a função pública que ela, digamos assim, se traveste. Também, no caso da Argentina, por exemplo, é interessante lembrar, mencionar, a presidente argentina, os presidentes na Argentina, eles utilizam o cetro. Quer dizer, isso demonstra como existe um ritual administrativo. Todavia, esse exemplo, essa comparação com o executivo, é tão somente para mostrar que o que lá, no executivo, entre os presidentes, é uma exceção, e até o cetro nos lembra da figura real, dentro do judiciário, isso permanece com mais ênfase. Bem, o que o Antônio Garrapão fez? Ele foi observar e essa é a conclusão interessante dele, os rituais judiciários, e mostrando, demonstrando que essa ritualística judiciária, ela, além só, o simbólico, ele tem um sentido, ele tem uma expressividade de poder e ele mostra a diferença, ele marca a distinção, ele marca uma perspectiva, uma perspectiva distinta em relação ao exercício do poder em outras searas. Esse que é o ponto, ou seja, a perspectiva externa do direito na obra desses dois autores, ela consegue nos demonstrar claramente como a compreensão do fenômeno jurídico, ela, se núprio, ela se torna muito mais rica no momento em que há o cotejamento entre uma perspectiva externa e uma perspectiva interna do direito. Nesse ponto, eu acho que é muito relevante que a gente pense que a sociologia do direito, apesar dela ser uma disciplina que busca a compreensão externa do fenômeno jurídico, ela é bastante rica para fornecer elementos em relação à perspectiva interna, ou seja, tradicional do direito, seria como se a gente pudesse dizer que há um diálogo possível entre essas duas perspectivas, ou seja, entre a perspectiva tradicional e a perspectiva tradicional do direito e a perspectiva da sociologia. É quase que um lugar comum contemporâneo que a gente pense de onde vêm as normas jurídicas, de onde vêm ou de como se forma o ordenamento jurídico. Se a gente tem essa pergunta, se a gente tem essa pergunta, a perspectiva ou a resposta mais evidente que nós teríamos seria da sociedade. E esse é o ponto relevante para a gente demonstrar como, na verdade, essa trajetória do século XIX para hoje, século XXI, essa perspectiva é uma perspectiva de fortalecimento ou de vitória do aparecimento de uma sociologia do direito realmente enfática. Tempos atrás, em perspectivas ou em tempos mais longínquos, essa resposta de onde vem o direito poderia comportar diversas outras respostas. Por exemplo, o direito, na verdade, como uma manifestação dos deuses. O direito, por exemplo, como uma manifestação da moralidade de forma direta. O direito como uma manifestação de uma razão abstrata que não necessariamente encontra substato ou encontra base na sociedade. A resposta contemporânea ou mais evidente que nós teríamos, de onde vem o direito? O direito vem da sociedade. Essa resposta mostra que essa perspectiva externa que eu mencionei para vocês, essa perspectiva externa, ela se tornou algo razoavelmente estabelecido, estruturado, vitorioso, ao longo dessa trajetória de poucos séculos, de poucos séculos que a sociologia do direito possui. seria possível conjugar em estudos ou seria possível ou seria até desejável conjugar a perspectiva externa do direito com a perspectiva externa? Certamente, nós poderíamos dizer que esse é o caminho, digamos assim, contemporâneo, é o caminho atual, é o futuro, não só para a organização judiciária, mas enfim, para algo positivo que poderia derivar da sociologia do direito, ou seja, a melhora da organização judiciária ou a compreensão dos processos, mas também e principalmente para o fortalecimento de um campo de estudo científico dentro do direito, que talvez seja a maior externalidade positiva que a sociologia do direito e as demais ciências empíricas, economia, antropologia, que elas poderiam fornecer para o campo, para o campo do, esse campo do saber que é o campo do direito. Seria possível, então, conjugar essas duas perspectivas? Sim. O professor Luciano Oliveira, que é pernambucano, digamos assim, uma uma autoridade na sociologia, na história da sociologia do direito no Brasil, ele, como todos os outros sociólogos que se dedicaram preliminarmente a essa disciplina, ele via essa possibilidade. Todavia, ele faz um alerta que eu acho relevante sempre relembrar. Há um problema de conseguir conjugar a perspectiva tradicional do direito com a perspectiva sociológica. É muito difícil e nesse aspecto a dificuldade, ela também pode se traduzir em algo bastante positivo, qual seja, um desafio conseguir, na verdade, mesclar as duas perspectivas, uma perspectiva externa e uma perspectiva interna para produzir uma compreensão mais integral ou mais holística ou mais abrangente do fenômeno jurídico. Voltando para aquele exemplo do Conselho do Estado francês, do Bruno Latour, não é só entender como funciona o debate organização política ou as disputas entre os conselheiros e os interessados no âmbito da formulação de uma doutrina no Conselho do Estado francês, mas também com que essa análise externa ela frutifique para que seja possível entender com mais riqueza de detalhes a perspectiva interna, ou seja, que a perspectiva externa ela pudesse também auxiliar a compreensão dos conceitos, não só da formulação abstrata desses conceitos jurídicos, mas principalmente da formulação concretizada desses conceitos jurídicos, ou seja, entender, por exemplo, uma modificação, uma dinâmica de alteração num conceito tal como o conceito de responsabilidade da administração. As duas perspectivas não justapostas tão somente, esse é o alerta que o professor Luciano Coutinho nos faz, seria como pensar numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, ou numa monografia de graduação que quisesse colocar as duas perspectivas que houvesse um capítulo sociológico. Não seria, e esse é o desafio, não seria tão somente construir ou permitir a construção de um capítulo sociológico, todavia, na verdade, de garantir com que essas duas perspectivas, elas interagissem numa formulação unificada, ou seja, num substrato teórico ou numa teoria mesclada entre a teoria do direito tradicional, normativa, e uma teoria social do direito. Esse desafio, ele se traduz em, a gente poderia traduzir esse desafio numa formulação de que a compreensão do direito, a partir dessa mescla de perspectivas interna e externa, que essa formulação do direito, ela seria sempre contextual, ou seja, é a partir do contexto ou do entorno que se compreende propriamente o fenômeno jurídico. Mas, se a gente, para pensar isso em exemplos de estudos, se a gente parar para pensar, a formulação abstrata que a gente teria do sistema ou do ordenamento jurídico brasileiro, seria de um ordenamento jurídico único, claro, integrado, hierarquizado, e coerente entre si. Todavia, se a gente pensar isso, ou se a gente problematizar esse conceito de ordenamento jurídico no Brasil, a gente vai localizar que a gente não tem tão somente no Brasil um ordenamento jurídico, a gente tem, eu poderia dizer dezenas, mas na verdade eu deveria dizer centenas, todavia eu vou chegar em milhares de ordenamentos jurídicos. por que milhares de ordenamentos jurídicos? Porque somente de fontes produtoras do direito estatal, enquanto unidades políticas na organização brasileira, nós temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles produzem normas, essas normas, elas se organizam em diversos subordenamentos dentro desse conceito amplíssimo de ordenamento jurídico. Se a gente parar para pensar na organização judiciária brasileira, existem dois órgãos ou dois tribunais que são encarregados especificamente de harmonizar essa amplíssima gama de subordenamentos. Esses dois tribunais são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça como uma derivação histórica do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é só um tribunal, nós não temos tão somente um tribunal que possui uma função de harmonizar as normas. A gente tem, na verdade, dois tribunais e a gente pode dizer que os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, eles também em alguma dimensão fazem isso e de harmonizar essa complexa ou essa ampla gama de fontes estatais produtoras do direito. O que eu estou, na verdade, pensando nesse problema? Porque se a gente pegar ou se a gente pensar no problematizar o conceito de ordenamento jurídico, a gente vai chegar a uma formulação onde entender que o direito deriva não só, tão somente de um local, mas, na verdade, de vários locais ao mesmo tempo, isso permite que nós compreendamos a riqueza do fenômeno jurídico. Essa formulação toda da pluralidade ou da multiplicidade de fontes do direito historicamente se dá o nome de pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico é uma maneira de se entender que o direito não deriva tão somente de um local, ele é uma construção nesse aspecto coletivo, complexa e muito mais ampla, mais rica. Se a gente fosse continuando nessa trilha, se a gente for em frente, a gente vai começar a pensar ou antever a possibilidade de que esse direito criado por diversas fontes normativas distintas ou paralelas, esse não necessariamente, se a gente parar para pensar novamente no nosso exemplo do ordenamento jurídico brasileiro, tal como fixado no texto constitucional, as autonomias elas não têm hierarquias entre si. Quer dizer, eu não posso dizer que a autonomia de um município ela é menor, especificamente no seu poder legislativo, do que a autonomia da união, ela na verdade são autonomias que tem que se organizar de uma forma coerente, mas isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior do que a outra, elas são na verdade concorrentes sob certo aspecto. Se a gente parar para pensar nessa chave e tendo o problema do pluralismo em vista no nosso horizonte, a gente chega, ou a gente pode chegar a uma conclusão de que o direito acaba sendo sempre contextual, ou seja, de que o direito ele deriva sempre de um entorno, ele deriva sempre das condições objetivas que subsistem ao entorno da sua produção. Esse conceito de pluralismo jurídico ele é bastante interessante para que a gente pense em problemas contemporâneos do ordenamento tal como a emergência de novas fontes produtoras do direito e a relação dessas novas fontes ou desse novo direito produzido por essas novas fontes com aquele direito que tradicionalmente nós temos. Um bom exemplo de uma nova fonte produtora de direitos seria localizar o direito comunitário e aí o direito comunitário não como um direito digamos assim da comunidade social mas de uma comunidade tal como a comunidade europeia ou como a gente menciona o direito comunitário para enunciar ou para descrever determinadas normas emanadas pelos órgãos do Mercosul como esse direito comunitário que em alguma dimensão é próxima ao direito internacional mas obviamente ele também tem uma relação com os direitos nacionais como essa nova fonte de direito ela vai ela se organiza ou ela é interpretada em relação às fontes tradicionais do direito um outro problema seria localizar por exemplo o direito produzido por entidades estatais um exemplo um direito emanado por agências reguladoras ou órgãos como ele se organiza e um outro problema também interessante que nos demonstraria o pluralismo jurídico a fonte a variada a variedade de fontes produtoras do direito seria entender o direito que é produzido não necessariamente por fontes estatais seja de forma direta ou seja pelos estados ou pelos entes estatais mas pela própria sociedade se a gente tiver uma outra perspectiva a gente pode localizar que no mundo privado o direito pode ser produzido de uma forma contratual ou de uma forma consensual se a gente pega esse conceito e também deriva isso um pouco à frente a gente pode localizar a formação e no conceito de pluralismo jurídico a formação de um conceito de direito que não seja derivado de um movimento de cima para baixo ou seja de uma entidade estatal para cidadãos mas na verdade um direito produzido pelos próprios cidadãos para se e essa seria a palavra para se autorregular uma regulação criada de baixo para cima o pluralismo jurídico diferentemente da perspectiva tradicional da teoria do direito ele vai mostrar como ele permite que o pesquisador o estudante que ele possa identificar o aparecimento de novas formas de direito de novos meios de manifestação do fenômeno jurídico a partir disso a gente poderia dizer que a perspectiva externa e a perspectiva interna do direito elas frutificam elas frutificam numa compreensão mais rica sobre o que é o fenômeno jurídico e a sociologia do direito nesse aspecto ela é uma disciplina central ela é uma disciplina central para a compreensão desse novo mundo complexo do fenômeno jurídico eu gostaria de fazer também que eu acho didático um paralelo com outras duas com outras duas disciplinas que cada vez mais se aproximam da sociologia do direito que digamos assim dentro dos cursos jurídicos é a disciplina ou é a ciência empírica tradicional uma disciplina recentemente incorporada no currículo pelas diretrizes curriculares nacionais ao currículo do direito é a antropologia jurídica a antropologia jurídica ela tem uma origem próxima da sociologia do direito as duas ambas elas nascem nessa passagem da modernidade no século 19 a sociologia num sentido amplo enquanto uma ciência geral a sociologia era uma disciplina que focalizava uma ciência na verdade que focalizava a compreensão da modernização radical pelo qual passava a sociedade europeia ou na verdade as diversas sociedades dos vários países europeus se a gente para para pensar no século 19 o século 19 foi um período de mudanças radicais e dentre essas várias mudanças que ocorreram no século 19 que são de relevo e que influenciam uma delas foi a afirmação num paradigma propriamente de ciência e esse paradigma novo digamos assim de ciência ele estava muito relacionado com uma perspectiva específica um conceito específico de ciência de ciência enquanto um produto experimental o conceito de ciência experimental ele frutifica também nas ciências sociais como uma ele se afirma nas ciências sociais como a necessidade ou o desejo de que esses pesquisadores esses cientistas sociais eles produzissem na verdade a comprovação dos fenômenos e de como funciona o mundo social de forma comprovada como se fazia nas demais ciências na física na química ou seja a partir de provas de evidências ao longo desse curso a gente vai ver ou a gente vai retornar a esse tópico principalmente quando a gente for falar de métodos mas nesse primeiro momento o que é interessante notar é que o aparecimento da sociologia no século XIX se afirmar ainda no século XIX que vai ser o objeto do tema da nossa próxima aula o aparecimento da sociologia ele vem também com a afirmação vem em conjunto com a afirmação de outras ciências empíricas que contemporaneamente tem ganhado bastante relevância dentro dos estudos jurídicos no Brasil a outra é a antropologia do direito como eu mencionei a antropologia do direito e essa é a chave diferencial qual a diferença entre a antropologia e a sociologia na sua origem a sociologia ela tinha como objeto a compreensão das sociedades europeias enquanto a antropologia era uma disciplina dirigida era uma ciência dirigida à compreensão das sociedades ditas tradicionais ou as sociedades ditas esse termo carrega forte dose pejorativa as sociedades ditas primitivas essas sociedades a gente poderia imaginar isso no mundo europeu como a compreensão das sociedades colonizadas coloniais e os serviços não à toa por exemplo um dos fundadores da antropologia não do direito mas da antropologia enquanto disciplina mesmo a gente poderia dizer até o fundador do método etnográfico que é basicamente o que acaba do outro ponto não do objeto definindo o que é antropologia o Branjlau Malinovski o Branjlau Malinovski ele fez as pesquisas dele nas ilhas Strobrian na 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 oceania ele fez essas pesquisas a partir de fomentos ou enfim de financiamentos ele era pesquisador da London School of Economics uma tradicional instituição inglesa ele fez essa pesquisa a partir de fomentos do serviço colonial inglês britânico em verdade do serviço colonial britânico e havia todo um conjunto de antropólogos que eram enviados para compreender essas sociedades e como elas se organizavam o Branjlau Malinovski acabou fazendo um trabalho amplíssimo de mapeamento cultural desse povo das ilhas Strobrian e com isso a partir desse mapeamento riquíssimo etnográfico ou seja com a observação e a vivência ao longo de muito tempo junto a essa população vivendo junto com essa população ele conseguiu produzir algo que é considerado digamos assim a formação do método antropológico então a sociologia ela focalizava na sua formulação científica no século 19 ela focalizava a compreensão das sociedades em modernização seria como dizer que o pesquisador ou sociólogo naquele momento os sociólogos eles tentavam entender a sua própria sociedade os antropólogos de outra sorte eles eram enviados para sociedades externas ou para comunidades externas e tinham a tentativa eles fundavam a tentativa de compreender cientificamente cientificamente o estrangeiro o alienígena ou uma outra ou a outra cultura então a antropologia era uma ciência para compreender era uma ciência que nasce para compreender o outro a sociologia é de certa forma uma ciência que nasce para compreender a sua própria sociedade não é isso? bem a outra disciplina também empírica que é relevante para compreender o que vem ganhando cada vez mais espaço é a economia se a gente parar para pensar essas três disciplinas elas partilham o fenômeno social em alguma dimensão como o mesmo mas elas tem enfoques metodológicos e científicos que são distintos a sociologia ela vai entender a vida social o mundo social e os fatos sociais enquanto a economia ela vai entender o fenômeno econômico uma formulação da economia seria entender o problema da escassez todavia um ponto que eu acho relevante ele difere ele distingue essas três ciências em uma aproximação positiva em relação ao direito qual é essa distinção? essa distinção é a utilização do dado enquanto elemento explicativo primário e nesse aspecto as três disciplinas elas requerem essas três ciências elas requerem a coleta de dados controlada sistematizada como base para a compreensão para a formulação de enunciados postulados para que haja na verdade a formação de um postulado sociológico de um enunciado ou de uma conclusão é necessário que essa conclusão ela seja lastreada em teoria num primeiro momento ou num segundo momento enfim mas em teoria e em dados esses dois elementos eles se retroalimentam numa descrição que pode gerar um enunciado ou um postulado o ponto central e é por isso que eu mencionei a afirmação digamos assim da ciência experimental no século XIX como uma uma porta de entrada importante relevante para que a gente entenda ao aparecimento da sociologia essas três disciplinas elas partilham elas partilham esse primeiro pressuposto que é a utilização do dado coletado numa aula posterior nesse curso a gente vai falar sobre métodos ou seja sobre modos de coleta propriamente dos dados como esses dados são coletados como esses dados são trabalhados a possibilidade de interpretar esses dados esse é um tópico bastante relevante se a gente parar para pensar num conceito de ciência a ciência ela possui um objeto o que ser compreendido ela possui teorias que são quadros analíticos explicativos que servem para compreensão de dados ou seja as teorias elas são nas ciências sociais elas são meios de organizar a compreensão de acervos fáticos que no fundo são coletados se a gente voltar ou a gente ampliar essa distinção nas ciências naturais a gente descreve a gente descreve o funcionamento da ciência como um funcionamento de descoberto dado a descoberto se descobrem coisas nas ciências sociais não ocorre propriamente descobertas ocorre uma compreensão é por isso que um autor fundador da sociologia Max Weber vai denominar ou foi denominado o seu tratado opóstomo como um ensaio de sociologia compreensiva enquanto na verdade nas ciências naturais o problema ele ganha uma chave de descoberta nas ciências sociais esse problema ganha uma chave de compreensão é compreender o mundo jurídico e nessa forma ou nesse caminho a gente pode dizer que o dado nas ciências sociais o dado ele é construído ele não é descoberto se a gente para para pensar na química não é se descobrir um novo elemento um novo metal um novo gás não é descobrir uma nova partícula subatômica não é uma descoberta é na verdade a compreensão a compreensão do fenômeno social e essa compreensão ela exige a construção dos dados porque que isso em ciência em geral é muito relevante o conceito de ciência numa perspectiva geral ele exige a possibilidade de contraprova ele exige a necessidade de crítica ou seja que eu ao ler um determinado estudo científico que eu saiba como ele foi feito que ele possa ser reproduzido e consequentemente que ele possa ser radicalmente criticado porque a partir dessa crítica é que eu posso na verdade retificar ou ampliar aqueles postulados ou aqueles enunciados preliminares e chegar a uma compreensão digamos assim mais acurada mais precisa do fenômeno essas três ciências que eu mencionava antes sociologia antropologia e a economia elas têm esse esse mesmo elas têm esse substrato tradicional elas têm esse substrato comum ou seja elas derivam de dados ou seja da necessidade de que sejam coletadas informações para que a gente possa entender os fenômenos jurídicos se a gente pegar o exemplo da economia que é uma ciência bastante em voga ela vai ela pode ser aplicada no âmbito dos estudos jurídicos para compreender as consequências econômicas das decisões ou seja não só numa perspectiva externa ou seja como aquela determinada decisão política judicial que se manifesta como um ato de aplicação ou de criação do direito como aquela decisão repercute na vida econômica mas também entender como os fenômenos econômicos eles repercutem na produção do próprio direito e esse é um ponto interessante para que a gente veja essa perspectiva e compare essas três perspectivas de que para que isso ocorra eu preciso entender os dados ou seja eu preciso coletar informações tratar informações e a partir dessas informações tratadas compreendê-las com teoria para gerar respostas gerar postulados ou gerar enunciados esse ponto chave ou seja o tratamento de dados a gente pode vê-los a gente pode ver esses tratamentos ou essa coleta de informações de várias maneiras existe uma uma variada gama de métodos para que isso seja feito o que na verdade nos é bastante relevante é que esses dados sejam depois de analisado que eles possam ser criticados que eles possam ser analisados ou reanalisados por outras perspectivas ou por outros pesquisadores voltando para o nosso início do curso ou seja para a perspectiva externa e para a perspectiva interna fica bastante claro que a chave o ponto de entrada o ponto central da sociologia do direito como uma perspectiva externa ele serve muito para nutrir uma perspectiva interna do direito ou seja uma pergunta que eu acho relevante ou bastante importante de ser feita é para que serve a sociologia do direito ou a sociologia do direito tem alguma possibilidade de aplicação prática por mais que essa pergunta possa digamos assim ofender os sociólogos essa pergunta é uma pergunta bastante relevante que normalmente é feita pelos juristas e normalmente pelos estudantes de direito para que serve a sociologia a sociologia do direito ela é uma disciplina tão somente que existe no início do curso atormentável dos estudantes ou ela é uma disciplina que enquanto uma ciência ela tem algum uso um bom exemplo de uso relevante da perspectiva da sociologia é o projeto justiça em números ou seja é a possibilidade de compreender o funcionamento do aparelho jurisdicional ou o funcionamento dos tribunais de uma perspectiva factual e não de uma perspectiva meramente normativa seria como a gente dizer que uma vamos pensar no exemplo de uma reforma do processo civil para resolver os gargalos decisionais dentro do processo civil brasileiro seria como se a gente pudesse utilizando o conhecimento sociológico e dados factuais coletados que a gente pudesse compreender o aparelho jurisdicional de uma forma mais rica e a partir dessa compreensão mais rica subsidiar também os debates de formulação de novos conceitos ou de alterações dos ritos e dos procedimentos existentes no âmbito do processo civil ou seja não só do processo civil mas até mesmo da administração judiciária propriamente o projeto Justiça em Números ele é uma tentativa ou ele é uma caminhada nesse sentido ou seja de mostrar ou seja de tentar fornecer quadros mais ricos acerca do funcionamento da administração judiciária e a partir desses quadros mais ricos permitir subsidiar o funcionamento ou a compreensão e quem sabe até mesmo a reforma pontual do processo civil no Brasil e da administração judiciária em consequência essa utilização ou essa utilidade da sociologia do direito ela é bastante perceptível com esse exemplo mas a gente poderia pensar em outro uso numa chave tradicional da formulação da sociologia do direito os fundadores desse debate nos Estados Unidos eu lembro sempre do Oliver Wendell Holmes Jr. que foi ministro da Suprema Corte americana Justice o Oliver Wendell Holmes Jr. eles tinham na verdade aqueles juristas americanos na perspectiva de entender a formulação de decisões a partir de um quadro contextual mais rico ou de formar na verdade uma jurisprudência sociológica na denominação deles jurisprudência é uma nota de rodapé jurisprudência que pra gente designa na verdade acervos de decisões em inglês jurisprudência significa que poderia ser traduzido como a teoria geral do direito ou seja na verdade eles queriam fazer uma teoria do uma teoria interna da decisão judicial que subsidiasse decisões que que dessem conta de problemas lógicos que a teoria tradicional do direito não conseguia resolver então quer dizer tanto numa perspectiva externa a sociologia do direito pode nos fornecer quadros interpretativos ricos pra aplicação até de políticas públicas que tem impacto direto no direito mas também ela pode nos fornecer substratos teóricos relevantes pra compreender o próprio julgamento ou seja a própria decisão judicial não só como a decisão judicial é feita mas auxiliar o processo de decisão judicial um exemplo que na verdade aclara essa perspectiva é que a teoria do direito ela se encontrava num beco num beco sem saída do ponto de vista lógico o formalismo jurídico ele chegava a produzir resultados que não somente poderiam ser injustos na aplicação de regras formais do ponto de vista lógico pra subsidiar nas decisões judiciais não só podiam chegar a resultados injustos como chegar a resultados propriamente absurdos um exemplo um exemplo que é trazido pelo Schaimper uma lógica jurídica para mostrar o esgotamento do formalismo jurídico é localizar a possibilidade de que um determinado enunciado jurídico normativo tal como é proibida a entrada de veículos no parque a regra da vedação de entrada de veículos no parque é razoável para preservar a placidez do ambiente todavia ela levada ao pé da letra pode chegar ela sem uma exceção e esse é um exemplo que a operação nos trazia ela pode chegar a ausência de sentido de se proibir a entrada de uma ambulância para socorrer alguém que passa muito mal dentro desse parque ou pior o próprio conceito de veículo vai vedar a entrada por exemplo de uma bicicleta de um patinete de um skate e aí a gente começa a localizar que nesse exemplo pode parecer um exemplo trivial que a aplicação de uma regra sem uma compreensão mais ampla mais abrangente ela pode gerar resultados ilógicos ou seja a sociologia do direito ela também tem uma finalidade de aclarar ou ela serviu historicamente para aclarar ou para gerar soluções já encaminhando para o nosso término da nossa aula eu gostaria de fazer um resumo para vocês bem nós vimos nessa aula na nossa primeira aula do curso de sociologia do direito o que é a sociologia do direito a partir do conceito de o que é a sociologia do direito nós chegamos a formulação de uma diade que é ou de uma dicotomia que ela é bastante aclaradora desse ou das possibilidades da sociologia do direito uma perspectiva interna e uma perspectiva externa a partir da chave de uma perspectiva interna externa nós podemos caminhar em direção a um conceito de pluralismo jurídico ou seja localizar que a sociologia do direito ela permite a compreensão de uma abrangência de uma amplitude de fontes normativas e principalmente da relação entre essas diversas fontes normativas numa perspectiva complexa também podemos ver ainda que brevemente a coexistência de outras ciências relacionadas com os dados a sociologia a antropologia e a economia e por fim podemos fazer uma discussão rápida acerca da utilidade ou da riqueza que a sociologia do direito e as demais ciências empíricas certamente que elas fornecem para a compreensão dos quadros jurídicos contemporaneamente muito obrigado eu gostaria de relembrar para vocês o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br onde vocês podem direcionar dúvidas comentários questões ponderações e também formular para vocês ou indicar para vocês quem quiser rever as aulas é só acessar youtube.com saberdireito aula tudo junto www.youtube.com barra saberdireito aula e vocês podem rever todas as aulas uma nota quem foi enviar um e-mail se pede sempre para que identifique o professor e a aula para que a sua mensagem possa chegar ao destinatário correto também gostaria de convidar vocês para assistir aos outros programas da família saberdireito nos endereços www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate muito obrigado pela audiência eu convido vocês para também assistir a segunda aula desse curso de sociologia do direito na nossa próxima edição muito obrigado